Boa noite amigos e amigas, campanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência, se está se dando bem na carreira de técnico, de contador e até mesmo em concurso público, onde cai auditoria, contabilidade, enfim, é só estar dando um clique e você vai estar agregando conhecimento aí para você mesmo. Compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, dê um joinha se possível e vamos juntos aí divulgando o canal para poder cada vez mais crescermos juntos. Então é isso galera, vamos agora ao que interessa, que é estar resolvendo aí mais uma questão do exame de suficiência. Hoje vamos resolver a questão número 38, o assunto aí é NBC-TG04, que fala sobre o ativo intangível, primeira prova do exame de suficiência de 2014 de bacharel em ciências contábeis, uma prova teórica que cobrou aí a norma, mas vamos estar ela desvendando juntos. 38, segundo NBC-TG04, ativo intangível são exemplos de atividades de pesquisa, exceto, aí ele aqui tem quatro afirmativas, vai dar a letra A à letra D de dado e temos que encontrar uma alternativa incorreta no caso, porque ele vai dar três afirmações certas e ele quer saber o exceto, ele quer saber o que não é, aí que faz parte do ativo intangível. Bom, eu peço que vocês tentem resolver essa questão e em seguida eu vou estar mostrando a solução para vocês e a gente vai estar aprendendo um pouquinho da norma da NBC-TG04 para poder estar fazendo bonito aí nas próximas questões que venham a cair esse assunto parecido ou até mesmo o mesmo assunto. Então vamos lá, pausem o vídeo e de seguida vamos estar resolvendo juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, então vamos ver aqui a resolução deste exercício, né? De acordo com a NBC-TG04, o item 46 são exemplos de atividades de pesquisa, né? Na letra A aqui que ele afirma, né? Atividades destinadas à obtenção do novo conhecimento. No item B da norma diz, busca, avaliação e seleção final das aplicações ou resultados de pesquisa ou outros conhecimentos. No item C diz, busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços. E no item D diz, formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou aperfeiçoados. Então aqui eu marquei em negrito, né? O item A, o item B e o item C. Por que, né? Justamente o que eles colocaram ali na questão do exercício. Vamos analisar aqui então cada afirmativa, né? Essa aqui, atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento, é exatamente o que diz o item B, né? Da nossa questão, né? Eles copiaram e colaram aqui, né? Então, atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento faz parte do ativo intangível. Então essas coisas que estão relacionadas ao novo conhecimento, pesquisa que agrega valor, é um ativo intangível. Você não consegue, como se diz, apalpar ele, né? Ativo intangível nada mais é do que isso. Uma coisa que você não consegue apalpar. Porém, é um ativo e que tem muito valor. Aqui no item B da norma diz, né? Busca, avaliação e seleção final das aplicações, resultados de pesquisa ou outros conhecimentos. É exatamente o que diz o item C do nosso exercício, né? O item B da norma é o item C do nosso exercício. Você vai ver que está igualzinho aqui, né? Eles deram copiar e colar também. Aí, aqui no item C da norma, fala, Busque alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços. O item C da norma é aqui o item D da questão, né? Literalmente, aí, copiado e colado, como vocês podem ver. E o que vai estar errado, então, né? Se a letra B, a letra C, a letra D está certa, por eliminação, você vai ver que a letra A está errada, sendo o gabarito da questão. Afinal, o exercício, ele quer aquilo que não é exemplo de ativo intangível, né? Por causa desse exceto aqui, né? Esse exceto que diz aqui na questão. Então, a letra A está errada, é o gabarito da questão. Seria que a gente poderia comparar aqui, né? Vamos comparar. Letra A diz, Projeto de ferramentas, gabaritos, modos e matriz que envolvam nova tecnologia. E no item D fala, né? Formulação de projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou aperfeiçoados. Então, aqui o item D da norma não tem nada a ver com o item A da questão, né? Então, a gente pode fazer ela por eliminação ou mesmo vendo que ela está errada, porque não tem nada a ver com o que diz a norma. Sendo aí o gabarito da questão letra A. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês tentem refazer o exercício. Pode também estar pesquisando no Google. É muito importante estar digitando em NBCTG04. Você vai conseguir baixar a norma totalmente gratuita, que fala sobre ativo intangível. E é interessante, se você tiver tempo, de estar lendo para poder estar agregando mais conhecimento. Bom, agora eu vou falar sobre o curso de contabilidade em apostilas PDF. Temos aqui o curso de contabilidade geral, que vai do básico ao avançado, em 10 módulos com 890 páginas. O curso de contabilidade e custos sai com 294 páginas, divididas em 5 módulos. E o curso de auditoria, 9 módulos com 536 páginas. São as matérias com maior relevância e peso no exame de suficiência. São aquelas matérias que caem em mais questões. A gente tem que pensar que você tem que acertar 25 questões de 50. Com certeza, se você dominar a contabilidade geral, o custo e a auditoria, você vai estar estudando muito bem aí. Fora que se você já passou no exame de suficiência, e você quer fazer concurso público, ou continuar estudando um programa de educação continuada, você pode estar usando esse material para poder estar fazendo consultas, praticando exercícios de concurso público, que tem aqui aos montes, para poder estar melhorando como a sua parte intelectual e teórica. Bom, qual que é o valor do curso? O pacote 1, somente a apostila de contabilidade, sai a 20 reais. O pacote 2, somente a auditoria, sai também por 20 reais. E o pacote 3, somente a apostila de custos, sai por 20 reais também. Se você quiser todas as apostilas, você leva aí por 50 reais, né? Todas as apostilas. Então, ao invés de pagar 60, né? Que seria o valor das três, você paga 50. Você já ganha um descontinho aí de 10 reais. Como que você compra? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv, arroba hotmail.com, e vai estar solicitando o seu pacote. Em seguida, o passo 2, você receberá instruções para poder fazer o depósito, e depois que você depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail mesmo. Então, é bem rápido e é feito tudo online. Então, é isso. Vou desejar boa sorte para vocês aí no segundo exame de suficiência de 2014, ou se você está vendo esse vídeo no ano de 2015, no ano de 2016, ou seja, mais para frente aí, né? Boa sorte nos próximos exames de suficiência. E vamos aí juntos, né? Cada vez mais crescendo. Clique aqui neste link que eu estou passando o mouse para estar inscrevendo-se em nosso canal. E como já foi dito, compartilhe os vídeos nas redes sociais, dê um joinha, se possível. E é isso. Muito obrigado. Boa sorte na prova. Continue acompanhando o canal, pois muita coisa interessante ainda vem por aqui. Aquele abraço, galera. Deus abençoe. Fui! E aí E aí Vamos lá.